Sim, penso que aquilo que eu pensei após o jogo, estávamos a procurar um jogo muito associativo, muitas ligações e com poucas soluções de variabilidade do jogo, principalmente atacar a profundidade e também a capacidade de improvisar e as coisas saírem com mais fluidez. E penso que tanto o João Mendes, que muitas vezes até estava no sítio certo, só que as coisas não estavam a sair da forma como nós pretendíamos, que há jogos assim. O Tiago também é um bocado com a gestão daquilo que são as cargas, daquilo que nós achamos também que é pertinente. Também sentimos que ali com o Andal era importante, não só porque o jogo, como tu disseste muito bem, porque a segunda parte avalia um período que o jogo ficou partido, em que o PNFL começou a sair com situações e principalmente aproveitar o espaço interior para poder acelerar. E a entrada do Andal, que é um jogador que é muito forte no seu jogo posicional, é um jogador muito mais posicional que o Tiago para criarmos uma maior estabilidade a nível posicional, para sermos capazes de pegar novamente no jogo. E foi isso que aconteceu. A equipa tornou-se a pegar outra vez no jogo, começou-se a sentir muito mais confortável durante o jogo e começámos a criar algumas oportunidades. Podíamos ter feito antes, mas acabámos de marcar depois o golo do Jota, por essa excedência que nós tivemos a partir daí no jogo. Foi aquilo que nós tínhamos dito na divisão. O PNFL tem vindo a crescer ao longo deste campeonato e neste último mês teve um crescimento e uma modalidade muito grande. E isso reflete também nos resultados positivos que eles tiveram. É evidente também, com esse crescimento, jogar num jogo da Taça Portual aqui, em que a responsabilidade é toda da vitória para passarmos, isso deixa os jogadores tranquilos, deixa os seus jogadores... E foi isso que o PNFL procurou fazer. conseguir entrar muito bem, conseguir equilibrar os jogos em determinados momentos, passar um bocado de nervosismo e da responsabilidade para nós, onde nós temos que passar. Nós já sabemos disso. Penso que fomos capazes e lidámos muito bem com essas contrariedades. É evidente também, há qualidade do PNFL, há qualidade da forma como o Heller também se montou, a qualidade e também a perspicácia dele, como ele também, como nós em determinados momentos, estendemos um bocado o jogo, criámos muito espaço entre linhas e ele foi metendo os jogadores nesse linha também, que criou-nos algumas dificuldades, mas a equipa foi sempre capaz de eles ultrapassar e principalmente aquilo que me deixou mais satisfeito foi, mais uma vez, os jogadores que entram, entram focados, entram determinados, entram para ajudar e todos que entraram, como entraram nos últimos jogos, têm entrado a ajudar e isso aconteceu. E mais uma vez, o jogador que entra faz o golo e foi fundamental para mais um objetivo, que era continuarmos na Taça. Não, estar nesta competição para nós é um fator muito orgulho. Primeiro, este é um clube que valoriza muito a Taça, é uma prova em que nós queremos ir o mais longe possível e por isso estamos muito orgulhosos de estarmos nos quartos finais e isso deve-se principalmente ao mérito dos meus jogadores. Em relação ao sorteio, a única coisa que eu gostava é jogarmos aqui em nossa casa, junto ao Zonja Lepso Oeste, sinceramente era a única coisa que eu gostava, se pudesse escolher. Obrigado.